menina olha a fome de pipa olha só o matagal que ele enfrenta para pegar só por causa de uma pipinha feia que está lá em cima o cara que se não gravar ninguém acredita que você está fazendo isso conseguiu hein cadê a cara da felicidade mas o bichinho fomeia olha só nada escapa eu vou passar serão na mão eu vou cortar você na mão vou mostrar que eu sou tigrão então martela martela martelo martelão e aí E aí